Mas menina, pense no calor da mulher que tu tá fazendo hoje aqui em Currais Novo Olha, nós vamos sair entrevistando esse povo Pra saber se esse povo pode prazer a todo mundo aí do programa Meu nome é Silvirina Chique Chique E vamos sair entrevistando esse povo pra saber se ele sabe a expressão Pagar o pato, viu? Vamos ali naquela loja ali Perguntar àquela minha amiga que eu conheço ela Se ela sabe essa expressão Tô linda, não tô? Oi, Sérgio Cleto Mas menina, nós encontramos aqui na loja, na HS Móveis Olha aqui, nós encontramos Denise, vai fazer as compras Denise, eu quero saber se você sabe a expressão corporal, mulher Pagar o pato Você já ouviu falar nessa expressão? Bom, eu já ouvi falar muito Mas sinceramente, eu não sei o que significa Minha mãe fala muito em casa Olha, acontece alguma coisa, ela fala Quem vai pagar o pato sou eu Só que eu também nunca tive a curiosidade de perguntar pra saber o que era Um acontecido, né? Mais ou menos Aí quem vai pagar é a outra pessoa Mas pensa numa menina sabida? Ximaria? Valeu, muito bem, viu? Ok, tá vendo, Sérgio Cleto? Como é as coisas hoje em dia? O povo faz, quem paga o pato sou eu Sérgio Cleto, meu filho, tô aqui numa construção Tu imagina Siverina, chique, chique na construção Olha a ruma de menino Olha, Sérgio Cleto Vou aqui com o meu amigo Meu amigo aqui, Canindé Perguntar se ele sabe me dizer, me responder A responder O dito popular Pagar o pato Sabe o que significa? É, com certeza Eu acredito que pagar o pato É quando uma pessoa tem culpa Não tem culpa E vai receber a culpa assim mesmo Com certeza, casado E muito obrigado Mas menina, tu acha que eu tenho marido? Valeu, Sérgio É esse menino Você sabe também me dizer Qual é Esse ditado Você sabe me dizer Pagar o pato É quem tem pecado Mas menina Quem tem pecado? Ah, sei que eu tenho muito, viu? Porque só os maridos que eu já arranjei Muito bem Olha, pois obrigado, viu? Sérgio Nival O senhor já ouviu falar na expressão Pagar o pato? Já, meu filho Um dia desse Um cara me passou um calota João de Enoque Foi quem pagou o pato Mas, Sérgio O senhor foi que pagou o pato? Foi? Eu paguei o pato Mas eu não roubei o pato Aí roubaram o pato Não sei como foi lá Eu sei Teve uma história do pato Era um negócio muito complicado E ninguém Eu não sei quem comeu o pato assado Mas menina Eu acho que foi eu Que peguei o senhor E levei pra casa Pois, senhor E senhor E senhor Genival Muito obrigado, certo? Sérgio Creto Mais uma vez aqui Na Empório A loja Chique Mas menina Decidiu vir comprar Alguma coisa por aqui Viu, Sérgio Creto Estamos aqui com nossa amiga Adriene E vamos perguntar Se ela sabe a expressão O que significa Pagar o pato É quando alguém faz alguma coisa De errado E você leva a culpa Mas menina Não é que ela sabe mesmo Sérgio Creto Minha amiga Muito obrigada Ok Valeu Fecha na foto Alô, alô Mas menina Sérgio Creto Diga quem Alô É mané Mas menina Que tal o cabra Menino Mané Tudo bem Mané Mané é um artista Também popular Aqui da nossa cidade Mané Você já ouviu falar Naquela expressão Pagar o pato Já Mas rapaz Não é que todo mundo Tá sabendo Desse negócio do pato Mané Mas você já Come muito pato Em casa Para caçar Não Não Mas tá pedindo Tem que comer Viu Ei Mas você já ouviu Falar mais ou menos Por cima Assim O que significa Bom Eu acho que pagar o pato É levar a culpa Não é Talvez até Para alguma coisa Que não tenha feito Olha aí Sérgio Creto Tá todo mundo Sabendo desse negócio Do pato Viu É mais ou menos Por aí Viu Pois obrigado Viu E valeu Nosso programa Racista Viu Nosso programa De 10 a 11 Aba do Totoró Fecha na foto Sérgio Creto Meu filho Mais uma vez Nós estamos aqui Nessa maravilhosa Cidade Currais Novos Solseverina Chique Chique Para quem não me conhece Ana Leninha A senhora já ouviu Já ouviu falar Nesse dito Pagar o pato Já né É uma pessoa Que você bota Como se diz Você vai né E fala Bota um negócio Lá para ele né Como assim Sei lá É isso aí Mulher Mas bota o negócio Para lá né O pato vai para lá né Alô 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 Joana Tô aqui com o Júnior Joana Menino O programa Tá sendo gravado Hoje Mas olha que coisa linda Siverina Chique Chique Com o Rai Nova Olha aí Júnior Tamo aqui com o Júnior Motoqueiro Júnior Você sabe a expressão Pagar o pato Sei mais ou menos O que significa Rapaz Pagar o pato É o seguinte É que Eu fiz uma corrida Para um determinado Camarada né Aí quando ele veio pagar Ele pagou a outra motoqueiro Aí quem pagou o pato Quem pagou o pato Foi eu né Que fez a corrida E o outro foi quem recebeu Não é que é isso mesmo menina Sérgio Cleto Meu filho Olha eu aqui de novo Siverina Chique Chique Fecha aí Tá linda Olha aqui Tamo na Aliança Biju Vai comprar Olha aqui As brincas As pulseiras Vem na Aliança Biju Essas meninas Olha aí Tamo aqui com uma das vendedoras Não é isso Jaqueline Jaqueline Você já ouviu falar Na expressão Pagar o pato Já sei Você sabe o que significa Pagar pior Pagar pior Pagar pior Mas não é isso É isso Desse jeito Mas Sérgio Cleto O povo sabe Dessa cidade maravilhosa De Corraino Pois obrigado Vem essa menina Você tá muito bonita Com esses brincos Da Aliança Biju Vamos lá Seu Paulo O senhor já ouviu falar Na expressão Pagar o pato Só na panela Mas menina Ameaça esse negócio Pra ver se nós não vamos comer O senhor já Sabe o significado Não Sabe não Olha aí Sérgio Cleto Tem um bocado de gente Em dúvida Desse negócio Do pagar o pato Alô Hein Pronto Finalizou Hein Sérgio Cleto Você tá vendo Como algumas pessoas Sabe Outras não Esse negócio De pagar o pato Pois é Fica na dúvida Né Mas é com você Esse menino Agora você vai responder Pra esse povão Tchau 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 Tchau